Desperte e seja feliz. Há um conceito equivocado que trabalha em favor da transformação moral das criaturas e, por extensão, do mundo a golpes de violência, de policiamento e punição dos erros, assim como através de atitudes severas em relação aos delinquentes, aos viciados, aos ignorantes. Enquanto vigir essa conduta, menos provável se tornará conquistas dos valores éticos pela sociedade e da planificação íntima pelos indivíduos. A repressão trabalha contra a ordem, o equilíbrio e o progresso. É fomentadora da dissimulação, do suborno, da indignidade disfarçada de virtude. Somente a educação consegue libertar o ser por fundamentar-se no conhecimento e no dever para com a vida, a sociedade e o próprio cidadão. A doença solicita medicação e a ignorância exige esclarecimento. O crime e os vícios são enfermidades da alma que devem ser tratados nas suas origens e não apenas punidos nos seus efeitos. Por isso mesmo, são inadiáveis a autoiluminação e a transformação moral de cada qual que se irradiarão no rumo do indivíduo mais próximo, oferecendo-lhe os seus benefícios e terminando por alcançar os grupos mais distantes que se lhes renderão agradecidos e felizes. Capítulo 25 Planificação Íntima Poderás, se quiseres, transformar o mundo para melhor, desde que te empenhes com decisão na mudança do próprio comportamento, alterando o conceito sobre os valores que atribuís às coisas, assim como às experiências existenciais. Não se preocupes em liderar uma revolução social e econômica, cultural e ética, filosófica e científica, moral e religiosa, que poderia alterar os alicerces da humanidade. Quase sempre, aqueles que aspiram pelo progresso da sociedade supõem que as modificações dos grupos humanos se darão de cima para baixo, através de decretos e leis impostas que gerem fortuna e bem-estar, justiça social e harmonia. Certamente, esse é o recurso mais elevado do processo da evolução, que um dia produzirá resultados excelentes. Isso, porém, quando a civilização conseguir expulsar dos seus quadros o egoísmo e seus famanazes companheiros, tais a presunção, a violência, o amor próprio, o orgulho, a hediondez moral. Somente assim haveria governos nobres e sábios, cumpridores dos estatutos dos direitos e deveres humanos. São as paixões perturbadoras que reúnem os indivíduos nos grupos que se hostilizam recíprocamente, em face dos interesses mesquinhos a que se entregam, gerando conflitos e fomentando os ódios que envenenam as criaturas. Por essa razão, a tarefa insuperável para este momento é a do autoburilamento, da revolução íntima para o encontro com a consciência lúcida e responsável, que poderá qualificar a paisagem evolutiva do ser. Todo empenho aplicado na reforma moral dos hábitos perniciosos e a consequente adoção de outros edificantes, faça o passo decisivo para a construção de um mundo harmônico qual aquele que aspiras. Se examinares as vidas dos mártires, constatarás que, inicialmente, eles trabalharam pela própria integração nos ideais que abraçavam, renovando-se e renunciando ao comportamento dissipador, insensato, no qual antes se movimentavam. Os lutadores da ciência, de tal forma, acreditam no próprio esforço que, ainda enfrentando vicissitudes e antagonismos, dão prosseguimentos às suas experiências, até lograrem alcançar as metas ambicionadas. E, mesmo depois do êxito, não se detêm no aplauso ou na glória. Todos os heróis se empenham na execução dos planos que elaboram, dominados pelo entusiasmo, vivendo os processos de que se utilizam nos programas que propõem. Sem a adesão do indivíduo, o grupo social permanece inalterado. A célula é a base do conjunto no qual constitui o órgão, mas, sem harmonia, a aglutinação se desarticula. Provavelmente, não encontrarás no momento ouvidos que te escutem ou mentes sérias que te recebam as proposições em torno do bem. Se eles estão fartos, aqueles que se relacionam contigo, dificilmente desejarão mudanças. Se se encontram esvaziados intimamente, o seu pessimismo e frustração, quiçá, não te darão ouvidos. Se padecem carência de qualquer matiz, desejarão reconforto e solução apressada. Todavia, se te renovas e te iluminas interiormente, mantendo o otimismo e a bondade em todos os momentos, tornar-te-ás motivo de interesse, enquanto os impregnarás com os títulos de enobrecimento, irradiando saúde e felicidade que os farão mais plenos. Esse mecanismo funcionará, trabalhando cada criatura que se sentirá aditosa, fraternalmente interessada por aqueles que permanecem na retaguarda da miséria e do sofrimento. Trabalha-te, pois, sem cessar, despreocupado pelos resultados imediatos. Jesus, planejando a construção do reino dos céus na terra, fez-se modelo de amor e, impregnando cada ser que dele se acercava, vem alterando os rumos da humanidade, que lentamente abandona a sombra, supera a ignorância e avança no rumo glorioso do infinito. Ilumina-te desse modo, amando e educando, consciente de que, se quiseres, modificarás com a tua atitude de amor o mundo no qual hoje transitas.